Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus, a paz de Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim, aqueles que estão chegando, eu me chamo Iraides, Wesleyana é a minha filha, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou estar mostrando alguns cuidados que eu vou estar tendo com algumas suculentas minhas que eu ganhei do dia das mães que eu comprei pela internet, tá? São suculentas que, por um erro assim na hora da compra, que eu fiz mais a minha filha, né? Quem me deu foi meu esposo e meus filhos e na hora da compra, não erro assim, na hora de aprovar a compra, aprovou como PAC, não era como PAC, né? E durou uma semana, eu estava muito preocupada com essas plantas para chegar, mas graças a Deus chegou, né? Eles enviaram na segunda-feira passada e chegou hoje na terça-feira, tá bom? E eu estou achando bom porque eu estava muito preocupada com elas, porque quando eu vi, gente, no correio, que era para chegar para o dia 1º de julho, eu falei, nossa senhora, vou perder, vai perder o dinheiro, vai perder as plantas, né? E foi um erro assim na hora da compra, a primeira compra a gente foi comprar e não aprovou. Aí quando foi na segunda vez, aprovou e só que foi pelo PAC e a gente não percebeu, né? Mas acontece esses imprevistos assim, só que na hora eu fiquei bem preocupada e eu pensei que eu ia perder as plantinhas e por incrível que pareça, eles embalaram bem, chegou, chegou até bem, gente. Olha que lindo aqui, mostrar aqui rapidinho para vocês quantas flores desse ripsalis, gente. Olha que lindo. O vídeo não é assim, mas a gente vai vendo as coisas assim que é compartilhar com vocês. Então, pessoal, eu fiquei muito preocupada, pensei que ia perder as plantas, né? Mas, graças a Deus, é... não perdi. Graças a Deus, até que chegaram bem, visto de ter sido pelo PAC, mas não aconselho, gente. Se você for comprar plantas, não compra pelo PAC, eu comprei, foi um engano, viu? Foi um engano que aconteceu. Não foi porque eu comprei pelo PAC, não, tá? Comprar eu comprei, né? Sem querer. mas foi um engano que houve na hora de finalizar a compra lá, que a gente não observou, porque eu paguei R$60,00 pelo PAC, só que isso eu não ouvi, e depois era só R$15,00 a mais, era R$75,00. Então, é diferença muito pouca para a gente ter muita preocupação, né? Com as plantinhas, tá? Então, pessoal, se vocês já gostaram do tema do vídeo aí, que são os cuidados que eu vou ter com plantas que vão, chegam pelo correio, já deixe seu like, curte, comenta, compartilha, manda para aquele amigo que gosta de planta, porque é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando, tá? É... dos vídeos, e está recomendando para mais pessoas. Quanto mais like vocês deixar, mais like, mais recomendado o vídeo vai ser, tá? É um incentivo para a gente estar ficando animado e estar fazendo mais vídeos aí para vocês, tá? Então, vamos lá para o vídeo. Olha, pessoal, as plantas são essas, eu comprei pelo site Suco Love by Cici, tá? É... são presentes, na verdade, que eu ganhei do Dia das Mães, meu esposo, eu estava de olho nessas plantas, e meu esposo falou assim, não, já que é Dia das Mães, né? É... você pede... você pede que... eu, mas os meninos vai te dar, né? Aí, pessoal, é... eu tenho uma especial aqui que eu ia pedir. Gente, por incrível que pareça, né? Eu não aconselho a comprar pelo parque, porque a preocupação é grande, já está rajá, agoniada, gente. Quando eu descobri que ia chegar lá para o dia 1º de julho, pensa, fiquei desesperada. Falei, o quê? Quando a Wesley anou e eu premi no e-mail, que falou, mãe, as plantas já foram enviadas, vão mandar passear o rastreio. Minha, quando eu enrastrei, que eu vi que era lá para o dia 1º de julho, eu quase que eu caí dura. Sabe? Essas coisinhas assim, mas foi um engano na hora de aprovação da compra. Eu não sei se foi nosso ou se foi deles, né? Mas acredito que foi um engano assim na hora de comprar. Então, pessoal, eu assim, olha só, são plantinhas que... gente, teve uma pessoa que fez um comentário, e falou para mim assim, nossa, você tem tantas plantas... foi no último vídeo, né? Ela falou assim, você tem tantas plantas e não vende. Pessoal, por incrível que pareça, as minhas... eu estava tentando mostrar a bacia que eu estou colocando para adaptar ali. Por incrível que pareça, minhas suculentas, que eu tenho muitas, são suculentas mais comuns. E essas que eu tenho, que são mais difíceis, mais rarinhas, eu compro também pela internet, como qualquer outra pessoa que tem vontade de ter plantas, tá? As minhas eu não encontro suculentas com facilidade aqui na minha cidade, tá bom? Então, é... aí a resposta, né? Eu tenho muitas, mas são assim, as de fácil propagação, é... fantome, protesco balde, seduburritos, né? E vamos lá, vamos lá, lindeza. O que que eu vou fazer aqui, né, com essas meninas aqui? Pessoal, aqui eu coloquei um comprimido para um litro de água complexo B, que é esse aqui, tá? É o incomprimido, que é pra gente, uma vitamina pra gente, só que faz bem pra gente, faz bem pras plantinhas, encontra em farmácia. Pra que que serve isso aqui? Pra ajudar as plantinhas a hidratar e enraizar. É uma vitamina, tá bom? Só que é pra gente, só que a gente usa nas plantinhas. E aí, pessoal, elas chegaram, eu não quis abrir a caixa com vocês, porque eu tava muito preocupada, né? E tava muito preocupada e queria saber logo como é que estavam as plantas. E vamos lá. Essa daqui, pessoal, é uma... Gente, ela deu uma estioladinha, ó. Pode ver, peraí, deixa eu ver aqui. Tentar gravar aqui pra vocês, ver se dá pra gravar com a mão só e mostrar rapidinho. É, pessoal, eu não sei bem o certo o nome dela, é uma... Ela deu um estioladinho um pouquinho, tá vendo? Mas ela tá bem hidratada, ela não tá desidratada. É, por as folhas serem bem gordinhas, desidratou só um pouquinho embaixo. É, acho que é a Crassula Esprigmitigme. Uma coisa assim, perdão, né? Não tenho uma língua enrolada pra falar esses nomes, não, pessoal. Então, ela chegou bem, né? Aí, eu vou colocar ela aqui um pouquinho no Complexo Super pra hidratar as raízes. Eu abri a caixa e não quis abrir com vocês, porque a preocupação tava muita, confesso, tá? Aqui, pessoal, é o Cotiledon Pendes. Aqui, ele deu uma amareladinha nesse daqui, tá? Tá vendo? Até chegou bem, gente. A gente, assim, é um risco, né? Se a pessoa querer correr o risco de pedir pelo PAC. Foi uma semana. Hoje é terça-feira, então foi enviado a segunda-feira passada. Mas não foi porque eu quis, né? Mas, é... Nossa, a preocupação tava demais, gente. Toda hora eu ia lá no rastreamento. Foi pra São Paulo, passou um Paulo pra Brasília pra vir pra minha cidade. Então, essa é uma cástula, é o Cotiledon Pendes. Esse é um tamanho do vasinho que eu escolhi. Eu pedi dois. Aí, eu já vou colocar ele aqui mergulhado aqui um pouquinho nas raízes pra hidratar. Aqui a outra. A gente daqui já não sentiu tanto, tá vendo? Olha. Tá? Só as pontinhas que deu uma queimada, tá vendo? Já não sentiu tanto. Não amarelou as folhinhas. Mas, olha aqui, queimou as pontinhas bem aqui, ó. Tá? Mas tá bom. Tá ótimo. Nossa, eu pensei que eu ia perder a toda. Aqui, pessoal, é uma equeveria colorata. É... Tinha muita vontade de ter essa equeveria. Tá? Tá aqui. Chegou bem, tá? Já retirou algumas folhinhas amarelas que estavam aqui. Mas acredito que foi de lá que eles não retiraram. Aqui, pessoal, é uma cástula... É... Uma cástula piramidales. Deu uma sentidinha, mas invisto, gente. De uma semana, né? Até que chegou bem, gente. Uma semana... Uma semana e um dia, né? Então... Aí, graças a Deus, chegou bem. Aí, a Wesleyan tentou encontrar em contato com eles. Eles responderam. E falou, né? Que se nós tivéssemos entrado em contato antes, quando nós tivéssemos visto o erro. Só que a gente só viu quando foi ver o rastreio, né? Eles tinham dado um jeito de mandar pelo... Essa daqui, pessoal, é uma equeveria. Muito linda. Olha que linda essa equeveria. Eu achei ela parecida com a Lacona Sanches, né? O formato, as pontas. Lindíssima. Essa é a equeveria. É... Cadê, meu Deus? Eu acho que é a Obgeri, tá? Muito lindona. Aí, vou deixar elas aqui, tá? Essa daqui, pessoal, é a equeveria. É a coque, tá? É que tem fluína e tudo. Tá? Eu também não senti. Eu... Deu um chadinho em algumas folhas, mas já veio assim. Tá? Então, até que graças a Deus, né? Então, meus presentes. Isso aqui foi... É... É... Como é que isso é? Eu acho que é uma crássula. Duas crássulas. Isso aqui foi brinde que eles me mandaram, tá? E quem quiser o contato, é só ir lá no Suco Love by CC, no site, no Google. Só ir no Google e colocar Suco Love by CC que você já entra direto lá, tá? Pessoal, e o meu motivo maior de ter feito essas comprinhas, foi esse lindão aqui, tá? Foi esse bonitão aqui. É um cacto rabo de sereia. Não sei o nome dele. É... Tá bem saudável. Não sentiu muita viagem, né? Como eles falam que recomenda sempre o Pacto para Cactos. E era esse aqui que eu tinha muita vontade. Aqui tá meio assim, né? Mas acho que não é apodrecendo, não. Eu vou colocar ele... Mas não vou molhar o substrato. E o cuidado que eu vou ter com ele, eu vou plantar ele. Não vou molhar o substrato. Vou deixar um lugar que pegue bastante claridade. E a luminosidade do sol da manhã. E depois de uns 3, 4, 5 dias, eu vou começar a adaptar ele ao solzinho. Porque o solzinho aqui, ó. Tá assim, ó. Tá fraquinho. Não tá um sol forte, tá bom? Então, o sol tá bem pouco aqui. E tá um sol frio. Não tá aquele sol castigador. Então, pessoal. O motivo de eu ter comprado essas plantinhas. Pra ganhar, compraram não. Era uma... Porque eu namorava há um bom tempo. Foi esse lindão. Meu Cacto Rabo de Sereia. Então, minha esposa falou assim. Não, eu vou dar pra você. Mas, menino. Aí, eu quis aproveitar o frete, né? Porque não é barato. 75 reais. Então, eu lembro que eu comentei com a minha menina assim. Ah, por causa de 15 reais. É lógico que é pelo CEDEX. Mas, deu esse errinho aí. Aí, eu quis aproveitar, né? O frete, né? Porque é 75 reais de frete. Aí, pedi mais essas bonitas aqui, né? Então, eu vou colocar todas elas aqui. Pra hidratar um pouquinho. Enquanto eu vou deixar hidratar mais ou menos uma meia hora aqui. Eu vou preparar os vasinhos. Pra plantar com vocês. Ver se eu dou um jeito de colocar esse bonitão aqui, tá? Eu vou colocar mais uma com vocês. Aí, pessoal. Como eu falei. Eu tô ficando... Eu tô sem substrato. Esse substrato aqui, eu aproveitei ele de um vaso que eu tinha aqui. De algumas equevelhas que morreram na época da chuva. Eu só dei um reforço nele. Eu carbonizei a casca da palha do arroz. Mas, quem não quiser, pode usar in natura. E triturei o cavão, né? E coloquei aqui. Então, só reforcei com isso, tá? Mas, tem vídeo do meu substrato aqui. Então, eu não tenho esterco, essas coisas. Então, eu vou plantar. Espero que dê certo, tá? E, futuramente, eu espero poder comprar. Aqui, ó. Tá vendo os grãozinhos aqui? Eu coloquei bem pouquinho os grãozinhos de... É... Como é que se diz, meu Deus? Um... Ai, meu Deus. Um adubo que eu uso de liberação lenta. É o Forte Coat. Essa bolinha aqui. Que ele tem a liberação lenta. Eu botei um pouquinho, tá? Pra fortalecer a terra. Tá bom? E tem um link do meu substrato aqui. Pra aqueles que queiram, dão uma olhadinha aí. E, também... É... Eu aqui, pessoal. Não tô saindo, né? Então, eu tenho material pra fazer replantes. Mas, esse eu vou fazer com vocês. Esse meu periquitinho de deixar, né? É, pessoal. Vou plantar o cacto nessa lata. Eu já coloquei o isopor. E a manta de drenagem. Eu já coloquei um pouco mais. Porque o substrato tá pouco, tá? Já tá furada a lata aqui, ó. Tá vendo? Com furos. Lá vai a pitutinha. Então, como eu tô com medo do meu substrato. Não dá. Eu vou... Encher aqui. Já volto. Já coloquei um pouco do substrato aqui, pessoal. Vamos ver se a pitutinha deixa gravar, né? Aqui, eu vou pegar o cacto com papel, tá? Pra não furar as mãos. Porque ele tem um skin. Aí, venho aqui, ó. Vou colocar na lata. Vou fazer uma covinha pra raiz descer e acomodar melhor. Esse daqui eu só vou molhar depois de uns três dias. Com o complexo B. Pra ajudar ele a enraizar, tá? Só às vezes você pode pensar assim, não. Mas é uma coisa tão fácil e simples de fazer. Mas como tem bastante pessoas novas chegando no canal, iniciando, tá? Isso ajuda a pessoa. Quando às vezes compra, planta pelo correio, não sabe o que fazer, tá? Porque eu aprendi bastante assim. Eu vi os vídeos, principalmente da Sandra Brito ensinando pra gente. E hoje em dia eu tô passando pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo aqui, tá bom? Então, eu vou completar aqui, deixar ele firmezinho, tá? Colocar, tá? Na lata. Eu tô com medo do meu substrato não dar, pessoal. Você não deve ter que procurar aqui algum vasinho aqui que eu tiver aqui pra reaproveitar. Vocês podem fazer isso aí se vocês não tiver substrato. Aí agora, tá? Ficar mais firminho. Pode colocar pedrinhas pra poder ajudar. Pedrinhas mais grandes, tá? Pra ajudar a firmar ele. Plantas assim, tá vendo? Porque pedrinhas... Teve uma pessoa que perguntou pra mim se a minha cobertura em alguns vasos que eu mostrei no último vídeo se era cavão. Sim, eu gosto de fazer uma cobertura com cavão nos vasos porque ao invés de pedrinhas, né? Porque o cavão é ótimo fungicida natural pras plantas, tá bom? Então, ajuda a bubar e ajuda a combater os fungos, tá bom? Então, aqui, ó. Já plantei. Tá? Eu não queria que ele ficasse tão pra cá. Então, isso daqui é o mais importante que eu queria mostrar. Plantando. Tá? Então, já tá plantado. Tá um pouquinho balançando. Depois eu vou colocar umas pedrinhas aqui pra fixar. Então, já plantei na lata aqui que eu fiz com vocês. Tem vídeo aqui no canal. E o próximo agora é pra cá, soma nessa outra latinha aqui. Pessoal, teve uma pessoa que perguntou pra mim também se plantar na lata as plantas gostam. A suculeira, né? Gente, eu plantei as minhas jadeitas e não tinha mão muito com elas. E amou, tá? Elas amaram. Tá indo super bem. Peguei o jeito com as suculentas, com as jadeitas. Acredita na latinha. Nossa, o vaso encheu. Já tirei mudinhas pra minha filha. Já tirei mudas pra minha amiga. E já tirei dois vasinhos a mais. E tá lá. Chega minha caixinha, viu? Então, vai ser essa trácila aqui que eu vou colocar, gente, o substrato, morrendo de medo de inundar. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar um pouco mais de isopor, né? Colocar um pouco mais de isopor no vaso. O pessoal já tá bem de tardezinha, que tá escurecendo bem rápido, né? Então, como chegou e eu queria fazer o vídeo com vocês. Eu tenho um bom tempinho quando faço vídeo replante, né? Aí, é... Então, eu quero agradecer o carinho. Se vocês estão gostando, compartilha, comenta. Manda pra aquele amigo que gosta de planta. Que, à medida do possível, eu vou respondendo. Vou mostrando o que eu tô fazendo, tá? Agora pra frente, essa semana, os meninos vão começar a fazer... Então, já começaram a fazer aula online. Então, vão se apossar um pouquinho mais do meu celular, né? E... Eu não vou ter tanto tempo. Apesar que vocês sabem que eu respondo vocês aí de noite, né? Aqui, todo mundo deita. Meu esposo deita, eu deito também, mas não dou. Fico lá, respondendo vocês, tá bom? Sempre que dá. Olha aí. Ficou ótimo, né? Eu gostei, tá? Então, elas eu vou regar com complexo B. Olha. Ficou fofo, né? Olha. Gostei. Pessoal, aqui nesse vasinho maior, eu vou colocar a Echeveria Colorata, tá? Porque ela é uma... Uma Echeveria... Ela tem um desenvolvimento que ela fica bastante grande, tá? Então, eu vou colocar... Ela fica grande. Pelo menos o que eu vejo, né? Pelo aí no jardim das pessoas, as pessoas de fora aí. Que eu acho linda ela, a coloração toda. Então, eu vou colocar. Gente, ficou assim meio fundinho. Porque eu devia ter colocado mais isopor ao fundo, tá? É... Eu vou colocar a pudela por causa do substrato que tá pouco, né? Eu devia ter colocado mais isopor pra ela ficar mais altinha. Mas não tem nada, não. Depois eu posso futuramente completar com substrato. Porque eu compro substrato ou no outro bairro aqui, mas tem que ir de carro. Minha esposa não tá podendo ir, né? E a gente não tá me saindo. Ou lá em Brasília. Porque eu já tenho dois meses que eu não fiz meus pés lá, né, gente? Quem sabe por quê, né? Em questão de ter essa situação que a gente tá vivendo no nosso país, em todos os outros. Mas com muita fé em Deus. Tudo há de passar. Há de passar com fé em Deus, tá? Então, eu vou dar pausa aqui. Vou encher e volto. Pessoal, porque não dá pra vocês verem. A rapidez já tá andando em pé ali. Só em duas patas. E pulando, gente. Agora, pessoal. Essa lindona aqui, ó. Tá? Espero que eu esteja dando pra vocês verem. Que eu botei uma distancinha mais longe pra vocês verem direitinho. Essa daqui tá um pouquinho assim, molinha. Pessoal, teve uma pessoa que me perguntou. É assim, é... Que ela falou assim que a suculenta dela, a equeveria dela, ela tava com bastante mudas, muitos filhos, e começou a desidratar. Ela disse que deu outro vaso, mexeu, olhou o substrato, tava sendo encharcamento. Se não é, né, coxonilha, nematóides na raiz, né? E disse que continuou desidratando, né? Ficando molinha. Pessoal, às vezes, as equeverias, assim, com muitos filhos, não aguentam, né? Gastam muita energia. Então, às vezes, o aconselhado é retirar, tá? Retirar os bebês. Se dá pra tirar, coloca no outro vaso e tenta salvar a mãe. Porque, às vezes, dá tanto bebê que, às vezes, a planta acaba... Acaba perdendo as energias, né? Porque é muito bebê. Olha, pessoal, agora eu vou colocar o cotiledon pendes, né? Eu tinha muita vontade de ter essa planta, só que eu não achava aqui na minha cidade. E vi que eles, em alguns lugares, quando tem, ele é bem carinho, né? Só que eu queria colocar no vaso pendente, mas como as pressas, carreira, não fui na rua, não tô saindo, eu poderia colocar ele. Mas, futuramente, eu compro um vasinho melhor pra colocar ele pendente, tá? Então, aqui, ó, bater um pouquinho pro substrato entrar entre as raminhas dele. Esses daqui, mais judiadinho, eu vou pegar, sim, e deixar pegar bastante claridade, tá bom, pessoal? Pessoal, assim finalizou o vídeo, tá? Olha só, estão plantadas, coloquei pedrinhas pra endurecer um pouquinho, pra não ficar balançando, tá vendo? Coloquei pedrinhas aqui. E, é, aconselho vocês, quando for comprar plantinhas, compre pelo Sedex, não compre pelo PAC, porque não compensa, tá, pessoal? Não compensa a preocupação. E a diferença eu achei muito pouca, de 15 reais só. Só que não foi uma coisa porque eu quis, como eu já falei. E, é, não compensa a preocupação, não. Essa daqui eu já reguei, que ficou cheia de substrato. E essa também tava meia molinha, eu já reguei com o Complexo B, tá? E esse daqui eu só vou regar daqui uns 2, 3 dias, tá bom? Vou deixar no lugar que pegue bastante claridade, bastante luminosidade, depois eu vou começar a adaptar ela aos poucos ao sol. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostar, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Manda pra aquele amigo aí. E eu espero, pessoal, de coração, que vocês também consigam comprar as plantinhas de vocês. Que vocês tenham vontade aí, que aqui é mais um da lista, um sonho realizado, tá? Que eu tinha muita vontade de ter. Não tinha porque não encontrava. E também, além de não encontrar, são mais caros, né? Mas compensou. Valeu bastante a preocupação. Acho que ficaram alguns cabelos brancos a mais na cabeça, de preocupação. Então, um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. A paz de Cristo a todos. Deus abençoe todos vocês.